E aí, gente! Fim de semana, dia todo chuvoso, aquele dia perfeito pra gente se render a preguicite, né? O Niki acordou hoje morrendo de vontade de comer uma panqueca e eu falei com ele assim, então por que você não vai lá fazer, meu filho, né? Já que eu já tomei o meu café. Então vamos acompanhar aqui agora essa emancipação culinária dessa criança, né? É uma emancipação muito bem-vinda! Primeira vez fazendo uma refeição sozinha. Eeeeeee! Tá bom colocar aqui, né? Bonitinho, gente. Já tá guardando as coisas. Ah, eu tô gostando muito desse cozinheiro. Nada igual ao papai. Nada igual ao papai. Papai faz uma bagunça. Só que o papai sabe fazer, eu não. Ah, mas você tá aprendendo, olha aí você fazendo. O que que é no next? Olha na lista. Vanilla! O que que é no next? O que é no next? O que é no next? O que é no next? Oh, Niki! Você pode colocar o resto. Não, é a sua panqueca. É assim, Niki. É assim a vida de cozinheiro. Esse aí foi pra passar 15 segundos pra poder tirar a panqueca. E vai lá no quarto dele, encosta na cama e volta. Esse é o método desse cozinheiro aí. Olha, agora ainda vai dar mais panqueca que tanto de panqueca. Você vai comer tudo? Nossa, só uma montanha de panqueca. Enquanto isso, Lilinha tá desenhando. Desenho todo momento. Já tá acabando com vários cadernos de desenho. Esse aqui foi o novo que a gente comprou há dois dias atrás. E, nossa, olha o tanto que já desenhou. Tudo isso aqui é que já desenhou. Que gracinha, gente. Que gracinha. A decoração de quê? O que você tá querendo fazer? Oh, Christmas. Eu quero dar aqueles big blow-up tanks. Leva aqui no background. The world will blow us if you are wearing pink. Vamos ver. Onde estão as coisas? Fica aqui. Nossa, que horror. Ai, que horror. Já tá me dando nervoso nesse quartinho aqui. Olha a nossa árvore tá aqui. Nossas luzinhas. Ai, meu Deus. Vou ter que tirar. Tá nessa caixa aqui embaixo, ó. Tá perto. Ai, meu Deus. Isso aqui não é um bom lugar, não. Olha, tem gente morrendo aqui dentro. Nossa. Tá caindo uma chuva linda. O tempo tá abrindo. Ah, mistura de sol com chuva. Que coisa linda. Nossa, vocês que colocaram sozinhos. Eu coloquei. Você que colocou. Muito bem. Agora tem que decorar. Eu quero, eu quero. Agora isso aí tá tudo embolado, hein, Nica? Essa é a parte mais difícil de colocar luzinha, desembolar tudo. Bom, já tem uns dois anos que a gente começou a colocar luzinha de Natal no quarto dos meninos, né? Quando eles eram menores, né? Há dois anos atrás, era super bom. Porque quando eles acordavam de noite, eles não ficavam assustados nem nada. Especialmente a Lily, né? E eles ainda amam fazer isso. Então agora a gente vai colocar uma parte das luzinhas no quarto do Nick e uma parte no quarto da Lilinha. Agora, em relação à árvore, aqui no Canadá é super comum o pessoal colocar árvore natural, né? Dentro de casa. Tem muitos lugares que vendem. Mas, olha, eu não animo, tá? Eu sei que dá um cheirinho, assim, ótimo na casa. E tudo fica mais bonito, né, gente? Mas, aqueles pedacinhos de árvore caindo no meu chão. Olha, não rola. Não rola. Então, ficamos assim, com essa arvorezinha pequenininha, modesta, artificial, né? Mas, que não suja. É isso aí, eu e você que fizemos. Mas, a Lilinha não era nascida ainda. Foi na fase que você só queria saber de carro. Tudo pra você era carro, carro, carro. Gente, a caixa que a gente guarda, a decoração de Natal, é de fralda ainda. De fralda? É, há quanto tempo. E pena que o papai não tá aqui pra ajudar, né? Tá viajando. Só viajando esse papai. Gente, mas tá ficando linda essa árvore de Natal. Não sei qual que é ali. Eu te ajudo. Ó, tá aí o do quarto da Lilinha. Só que a corda, ela é curta. Ela não é muito longa, não. Então, só deu pra isso aí. Aqui, nesse negócio, mas depois você caiu. Ah, não, eu te ajudo, peraí. Olha. Olha aí o quarto do Nick. Com bandeira do Brasil e luzinhas de Natal. God came winters with his wife. On the way at season. When the snow went round the girls. Deep in Christmas even. Brightly shine the moon has light. In the sun since the even. When the snow went round the girls. Deep in Christmas even. Cabo? Esse é o espírito natalino. Um mês antes do Natal. Nossa. Cuidado, minha filha. Agora ele tá tocando a minha música favorita de Natal. Como que ela chama mesmo? A música favorita, eu não sei o nome. Como que é? First Noel. First Noel, é. Noel, Noel. Ai, eu adoro essa música. Mas já tem um tempão que você não toca ela, né, Nini? Já tem um ano já. Agora a gente tá indo colocar umas luzinhas na nossa árvore natural daqui de fora. E olha aqui, gente, que figura. Nossa, Lily. Mas você não consegue fazer nada normal, Lily? Não. Não. Conseguiu. Demorou tanto. Ok. Nada sensacional assim, mas eu acho que de noite vai ficar bonitinho. E caiu a primeira neve ali nas montanhas, ó. Que lindeza. Ela desenhou ela nessa posição. Ah, que bonitezinha, gente. Tchau. Tchau. Pois é, gente, o momento chegou, né? O Nick me pediu pra ensinar ele a ler em português. E estou super entusiasmada, e ele também. Ontem a gente já começou com algumas pinceladas, né? Introduzir pra ele alguns sons diferentes, algumas coisas diferentes do inglês, tipo o LH, o NH, o C Cedilha, alguns acentos, alguns sons que são diferentes, né? Mas hoje é o primeiro livro que ele vai ler pra valer, né? Estamos começando com um livro bem simples, bem básico, né? Não vamos começar complicando nada. Então aí todo dia agora nós vamos tentar implementar essa rotina. Ele vai continuar lendo um livro em inglês, né? Algumas páginas e agora também em português. Bom, então agora todo mundo vai tomar banho e depois a gente lê. Olha que pândega! Olha como que lê o livro! É o livro sobre o livro que lê o livro. O pato ouviu e saiu do lago. Isso! O gato ouviu e saiu do mato. Isso! O tucano ouviu e pulou do galo. Todos foram ver a cúria. O pato teve a ideia de inventar... Isso! Um jogo. Isso! Esse é o segundo livro em português que você tenta ler, mas é o primeiro que você lê todo. Parabéns! Então vamos dormir. Boa noite! Tchau pra todo mundo! Tchau! Quando eu comecei a dançar, você parou? Agora acrescentou-se mais um trabalho nas noites. Mais uma coisa na minha rotina noturna. Desliguei a lâmpada de Natal. Posso ir dormir. Posso ir dormir.